Bem, dando continuidade aí, agora falar sobre a parte de Windows Forms, com .NET Core. Depois de atualizar a versão do Visual Studio para 2019, de atualizar o instalador, a gente pode conferir as coisas que estão instaladas aqui em .NET Core. Ele vai abrir o Visual Studio Installer. Isso é importante a gente conferir qual versão a gente está usando certinho. Está vendo? A gente vai aqui, Desenvolvimento Desktop, Componentes Individuais. Beleza? A gente vai ver que a gente está com a Core instalada, Core 3.1, tudo instalado. A gente está aqui com os componentes desktop habilitados. Se a gente for aqui no desktop, está habilitado aqui para a gente, essa parte. Mas a gente precisa vir aqui, em Tools Options. A gente precisa entrar aqui no Environment. Agora, onde é que entra certinho aqui? Preview Features. Esse aqui, a gente tem que habilitar esse carinha aqui. Use Previews of .NET Core STK para ele habilitar para a gente. Esse projeto aqui. Add New Project. Aí, a mesma coisa. C Sharp, Windows. A gente vai achar aqui Desktop. E a gente vai achar aqui o Windows App, não é o .NET Form, que esse a gente aprendeu no semestre passado. A gente vai olhar agora o .NET Core. Esse carinha aqui. collaboration. Dalas NetCore. Windows Forms . Botei, ele abriu aqui o nosso Windows Forms, Muito igual, sem grandes problemas, só que a gente está usando aqui a Netcore. Mesma coisa, onde ele tira o formulário. Esse é o nosso FRM principal. Ele já vai renomear aqui. Ele é um pouquinho mais lento do que o da FRM. A carinha dele também não é tão igualzinha. Tem alguns atributos diferentes, mas a maior parte é igual ao que a gente já aprendeu. XMDI container. Vamos iniciar maximizado. Text. Ganela principal. E aqui tem a nossa famosa toolbox, com os componentes. A gente não vai achar todos os componentes que tem no outro, mas está a maioria aqui, os principais, todos que a gente usa, que a gente está acostumado a usar. Menu strip. Vou excluir aqui. Ele é diferente do menu, né? Menu pedaços. Menu pedaços. Não deixou eu renomear, estou aprendendo aqui com ele. Cadê o texto dele? A, Z. A, Z. Cadastros. Collection. Esses são os itens que a gente vai colocar nele. A gente vai colocar um menu item chamado cursos. Não vai ter. Ok. Cadastro curso. Agora, ó, menu strip item click. Que legal, hein? Vai ser muito bom trabalhar com isso aqui. Vai ser muito fácil trabalhar com isso aqui. A gente vai ter que executar o nosso projeto. E agora a gente vai executar o nosso projeto. ele vai abrir o nosso opa, tem que dar o set startup project aquilo continua aqui no Solution Explorer set startup project o que é mais interessante gente é que o conhecimento do Visual Studio ele não se perde a gente só muda a plataforma muda os comandos mas o conhecimento a gente não perde vai criar para a gente colocou aqui o nosso menu é um menu bem diferente do outro você vê já está mais moderno ele tem outras opções de menu que a gente está vendo aqui em edit itens você viu aqui o seu menu cadastros o collection que você pode adicionar no próprio menu pode adicionar combo outras coisas e na hora de executar ele tem um clique só o meu principal item clique provavelmente esse aqui é o que a gente vai ter qual item está sendo picado então se a gente pegar aqui e colocar um message box vamos ver se é que tem um message box nesse cara aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver o que ele que ele exibe para a gente aqui cadastros opa aí cadastros cursos não é o item cliquid é outra coisa que ele usa não é o item não é o item não é o item Tchau. Bem, vamos aqui no edit itens, file. Esse é um daqueles momentos que a gente agarra, com o menuzinho, imagina o resto. Cursos, menu item. Tchau. 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 o max length do nome do curso vai ser 50 ou 100 que eu coloquei? vamos ver aqui o max length vou colocar 50 no quadro do curso vou colocar 10, não 5 e aqui a gente vai colocar o nosso botãozinho de incluir alterar adoro quando ele dá pau assim isso é outro problema quando a tecnologia é nova, viu gente? ele às vezes trava btn incluir btn incluir btn operar vou olhar o grid view aqui em data será que ele tem o nosso grid view? é grid view, cadê o grid view? ó não tem o grid view ó que maravilha componentes olha só que safado não tem o grid view pra gente olha que covarde caramba tem que usar a imaginação pra fazer as telas aqui sem agredir é vamos colocar o excluir excluir vou colocar o excluir excluir alterar e selecionar ótimo cadastro de curso o lock control continua funcionando maravilha vamos lá pro nosso solution vamos fazer o nosso repositório qual método que a gente vai precisar a gente vai precisar um curso consultor vamos ver se a gente erda aqui o e disposable quick fact implementos interface ok disposable e aqui a gente tem o db o e aqui a gente tem o nosso faculdade com texto o db aqui no nil a gente tem o db e aqui no expulso do repositório a gente tem o adorado com texto mostramos o esqueleto do nosso repositório agora vamos fazer o public curso selecionar a gente pode o db aqui é o return o db 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 e o db o db selecionar está pronto força default tem que abrir e fechar parênteses agora vem o incluir vamos aqui pode incluir curso curso atuado o curso e o que aconteceu antes operar modify modify save change vamos excluir adp.se então o nosso código ficou muito igual ao que a gente vai fazer o nosso repositório está igualzinho ao anterior que a gente já fazia aqui na curso a gente pode criar ponto quanto ao curso vamos ver aqui o plano de cada vez quanto ao curso você pode colocar aqui implemente o expus se você quiser você coloca você pede para implementar você vai criar o construtor da classe e você vai usar o repositório que você quer usar não fizemos referência ainda tem que fazer referência aulas net data vai dar um e você vai usar aulas net aulas net Aqui a gente tem o nosso repositório de curso. Vamos construir ele aqui. E aqui eu vou dar o discurso que a gente perguntou lá dentro. Beleza? Então, vamos lá. Isso. Ele vai fazer uso do outro curso. Criou a controladora. Quando ele sair com o código daqui, no livre. Ele vai verificar. Observe o seguinte, gente. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O conhecimento que a gente teve, o programando Windows Forms com o .NET Framework, ele está tudo sendo aproveitado aqui. Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Muito obrigado. Obrigado. Aqui, se ele... Ele tenta me order, mas ele não faz. Quando é novo é assim, é bugadinho. Tem que voltar aqui, ordem de tabulação, tab index 0, tab index 1, tab index 2, tab index 3, tab index 4. Cadê o data crítico? Cadê o nenenzinho? Não tem nenenzinho. Que pena, hein? Não tem que nos virar sem ele com o tempo. Deve ser em algum outro split. Deve ser em algum outro split. Talvez tenha como adicionar. Bem, vou voltar lá para o nosso live. Voltar lá para o nosso live. E aí, a gente vai lá com o curso. Curso. Repository. Repository. Como é que é o nome? Não. A gente não programou a nossa control ainda, né? Voltar para o nosso curso. Curso. Selecionar. Selecionar. E a gente pode. Então, o link. Porto selecionar. Porto selecionar. Então, livre. Texte pode me livre. Porto selecionar. aqui eu posso pegar direto a variável código, porque eu coloquei o valor parce já dentro dela e aí, enfim, o curso o curso. E logo lá no else o curso selecionado não existe. Aqui, aqui, deixe esse nome. Ele vai permitir incluir quando for vazio. Aqui ele achou, então ele pode alterar e excluir. Vou alterar e excluir. Incluir não, porque ele achou. Aqui o texte de nome.txt é igual a o curso.txt. Maravilha. Aqui a gente começa com os três botõezinhos desabilitados no enable.txt. Vamos fazer funcionar esse menu. Então, menu.txt.net.core. Vamos lá. Menu.txt.net.core. Ah, Gabriel. Você não sabe usar o menu.txt. Não é, não tem nada faltando. só.txt.net. user.txt.net. Vamos ver se ele fala aqui. Depois eu vou pesquisar isso aqui. Vamos ver se esse aqui já resolve para a gente. Vamos ver se esse aqui já resolve para a gente. não resolve. Drop and down it. I can't profit no event. Drop and down it. And click. Olha. O strip drop and down it. And click. Será que tem aqui? Drop and down it. And click. Não tem. 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 É, eu vou precisar moer isso aqui, pessoal. Trago na próxima aula, sem dúvida. Eu vou ter que moer essa parte aqui, que eu não consegui entender. Ele está aqui dentro do OpenDAW e tem... Tem itens, mas por que não apareceu o método? Não, não, não. Deve estar faltando alguma coisa aqui. Não, não. 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 Transformers, deixa eu anotar aqui. A gente vai criar ele aqui, ó. Vai dar erro, claro que vai dar erro, né, Gabriel? Você cagou a parada. Deixa eu parar você. Vamos lá, vou criar você aqui. Isso aqui é quando a ideia não consegue resolver para a gente. O que é isso aqui? Qual que é a outra parte do método? Ah, estou inscritível ainda. Vou pegar esse cara inteiro aqui. Esse cara aqui, ó. Está no handle lá do designer. Aquele handle que eu comentei. Aqui, ó. O item 2, ponto. O item clique, cadê o evento? Esse aqui. Mais igual, new. É que vem o nome do item. Tá? Isso. 3, ponto. Estou vendo o que tem no final. Deve ver agora. Fez o handle manual aqui do clique do binô. Deve ter como fazer automático. Só quero resolver o problema. Builder, builder. Agora, quando clicar naquele cara lá, ele vai habilitar aquele cara ali. Trabalhinho, né? Tá? Cadê o ViewCode? ViewCode. Ah, FMCurso. 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 Será que vai funcionar? Falei que fazia funcionar, nem que fosse da forma mais difícil. Aqui é o message box que a gente colocou, que eu tenho que estar habilitado. Esse message box aqui não nos interessa. Ué. Profeitos. Profeitos. ViewDesign. O principal. Ah, eu criei esse cara aqui. Tá bom. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero você como cadastro. Você como cadastro. Cadastro. E você com o próprio IDAWI tem embaixo. Chamado. Do strip menu item 1. Chamado cursos. Opa, nem. Não. Então, lá no nosso designer. É 1. O strip menu 1. Agora vai. Porque aqui. Quando a gente executar. Ele vai entrar. O curso. Não entrou. Ele está fora. Era para ele entrar aqui. Quando eu clicasse. Porque a gente acertou o handle dele para esse cara aqui. O handle dele está aqui. Olha. Olha. New system. What to? Strip. Item clicked. To strip menu. Clique. Não. Ok? Não. 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 Será que é aqui em cima. Quer dizer que eu fui baixo. Bem. Vou resolver isso com mais calma. Vou colocar aqui o FRM curso. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa linha. O próximo aula eu trago com certeza. Vou colocar o código 2. Ele vai lá na base. Ele vai trazer o código 2. Habilitou alterar e excluir. Ele buscou o código 2 aqui do curso. Se a gente colocar o 1. Ele não vai achar. Vai avisar que não vai achar. O curso selecionado não existe. E se deixar vazio. Ele vai habilitar para a inclusão. Vai ser uma das formas de fazer a interface. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Colocar a rotina de validação aqui. Se não incluir, ter o valida controles. E vai verificar se as caixas de texto estão vazias. Se os valores são ok ou não. E na nossa conta. A gente vai ter o public. Pode incluir. O curso. Ela vai no repositório e pode incluir. Faz uma coisa para alterar. 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 E excluir. Vamos dar sequência. O nosso incluir. Vai estar lá. Curso. 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 A gente pode fazer esse mesmo int.tri.pass aqui. Se a gente quiser. Ele vai lidar. Ou simplesmente porque você já fez o valida controles aqui. Você meter o int.pass direto. Só que se tiver errado aqui. Ele vai dar erro. Vai dar um runtime. Vai dar um reception. Curso. 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 A gente não precisa colocar o código na inclusão. Só na alteração. Essa tabela está autonumerada. Então, no alterar. Mesma coisa. Você pode até, como tem validações diferentes para o objeto, você pode colocar um object sender aqui. E mandar esse cara aqui que acionou. Que aí você vai saber. Você pode pegar aqui, por exemplo. fazer um if com o nome dele, para saber quem mandou. Se for o btn incluir, você não vai verificar o código, né? Se for o código está vazio, ou se for o btn. E o resto você continua normal e você usa a mesma rotina, mandando sender. Sabe que é um botão que clicou, então você sabe que é um botão que está indo. Você pode usar dessa forma. Vou colocar um ponto de parada aqui que vocês vão ver se funciona isso. O alterar tem que ir o código. E o excluir. Só precisa ir o código no excluir, na verdade. Aqui, o alterar. E aqui, eu vou excluir. O ponto, o ponto excluir. Pode ter uma... Uma limpa com o atônio. E aí, eu vou excluir. Vou chamar aqui a limpa com o atônio. Vou chamar aqui a limpa com o atônio. Vou alterar, não precisa fazer nada. Só dar um mestre de bota. O incluir, gente, é interessante, quando é a autonumeração, você sempre retornar o próprio objeto. Então, aqui no repositório, no repositório, ao invés de ser um void, você dá um curso. Depois de dar o save change, você dá um return ao curso. Ele vai retornar com o código que ele criar na tabela. E aqui, na control, você também muda para curso. Vou dar um return aqui. Aí, quando você é salvado o incluir aqui, você é salvado o incluir, você pode receber o objeto de volta. O curso é igual ao control e dá um messagebox.show, né? Registro, incluindo com sucesso. Mas aqui, antes, fazer o txtcódigo.txt é igual a curso.código.txt, você buscou o código, né? E você vai desabilitar o botão incluir. E vai habilitar o alterar e o excluir. E aí, a gente vai ter lá a nossa telinha, ainda não acessível via menu, funcionando. Vamos lá, o sender name. Está vendo? A btn alterada. Então, ele pega o nome do botão que enviou no sender. Para isso que serve esse cara aqui, para você saber qual foi a origem, que você pode ter esse mesmo método mapeado em vários objetos. Você pode ter comportamentos diferentes. Aqui, ele não deixou. Ah, sim, quando você usa esse cara aqui, você tem que dar o attache também, né? Se não me engano. Ponto curso, ponto attache. Será que é isso? Vamos ver se é. Não, não, não. Vou alterar, pegou aqui. Devia funcionar direto aqui. Ah, claro. Como você selecionou e o contexto não está fechando, está vendo? Se eu selecionar aqui, tem que ter um esno tracking. Agora, como é que faz o esno tracking aqui? Ah, first of the full.esno tracking. Tinha o esno tracking. First of the full.esno tracking. Ah, não lembro como é que faz o esno tracking. Não é aqui. Tem que buscar ele sem o contexto. Porque aqui, como está no mesmo, quando você der isso aqui, ele vai dar erro, porque já existe esse cara, já está taxado. Então, é só dar o save change, na verdade. Na verdade, você tem que dar um select nele antes e fazer o depara. Esse select aqui, tem que ser esno tracking. Dpcurso.asnotracking. A verdade é, ele traz sem o contexto. Só que não é assim. Select p.notracking. Yes. Agora, eu também não me recordo. Porque senão vai dar muito trabalho essa alteração. Você vai ter que selecionar aqui no contexto. Ele não vai deixar associar. Esse cara aqui, ele já está nesse contexto aqui. É exatamente isso, olha lá. Está vendo? Ele está dizendo que tem outra instância. Ele já achou aquele objeto e colocou no contexto. E aí, quando você faz isso aqui, ele está dizendo que não pode fazer, porque o objeto está no contexto lá. Então, a forma de fazer isso aqui é você tem que tirar ele do contexto para fazer isso. Ou você busca o objeto antes. Você pode dar a forma mais difícil? Depois eu vejo as notas legais também. Você pode dar a forma. Você pode dar a forma mais difícil. Você pode dar a forma de fazer isso. Você pode dar o contexto. Você pode dar o contexto. Essa forma aqui não é a correta, tá, gente? Eu só quero fazer funcionar. A forma correta é tirar do contexto o objeto e colocar de novo. Imagina um objeto com vários atributos aqui, a gente dá muito trabalho fazer isso. Mas como você está trabalhando com o contexto aberto na conta, os métodos não são estáticos, você vai ter esse problema. você precisa ficar agora vai funcionar o que você pode fazer aqui é remover do contexto anterior tem um comandinho para remover do contexto o detach vamos ver se funciona isso aqui nem tem o detach ponto curso, ponto detach não tenho o attach não tenho o detach não tenho o detach não tenho o detach remove não é, remove é para excluir da base só que isso aqui não é aplicável para core object context o 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 Esse aqui é o Resnel Tracking, selecionado. Só que não vai adiantar nada, porque se eu já alterar, está aqui. Será que é isso? Vamos ver se vai agora. Aí eu recebo ele direto e dou o Modify, ele atacha e vai. Vamos ver se vai agora. Esse é um outro probleminha que eu já passei em sistemas também. Esse problema do contexto está atachado ou não? O contexto é uma grande coleção, né? Então, ele pode atachar ou desatachar os objetos da melhor maneira que ele achar. E ele vai montando o Collection dele e atualizando. Você não consegue colocar mais de um. Então, às vezes, você tem que desatachar mesmo. Ele abriu. Selecionou. Nesse momento, ele botou no contexto. Se eu for alterar agora, isso, agora ele operou. Tirou e colocou. Você tem que dar um detaixo nele, no que está lá, no contexto, né? E meter o seu novo, que veio aqui, ó. Não é taxa. Vou mandar alterar. Fechou? Beleza, professor. Vou excluir. Vamos ver se funciona o excluir. Só para a gente encerrar a nossa telinha. Bem, vai ver a bundinha. Excluir. Vamos lá. Colocou excluir. Opa. Bravou. É a mesma coisa... Está vendo? Ele não dá o remove. Mas aqui é o male. Aqui você pode fazer essa mesma coisa. Você não precisa fazer o detaixo dele, não. O acurso excluir. E aqui você meteu o acurso excluir no remove. Direto. Quando você dá o save change, ele vai. Ok. 3, 2, não está lá. Beleza, galera? Eu acho que para a primeira aula bimestral, não está de bom tamanho, não está não? O que vocês acham? Está bom, está bom. Não veio o áudio, não, Rodrigo. O que foi aqui do Rio de Janeiro, Rip? Não está vendo o áudio, não, Rodrigo. Não sei se é o meu que está abaixo aqui. Não, é o seu mesmo. Não está vendo o seu áudio. Aqui veio o normal o áudio dele. Mas a lota foi boa. Veio o normal? Para mim, não veio o normal. Não. O interessante que eu estou mostrando para vocês, gente, é que ele é muito novo no Netcore, né? Você viu aí alguns bugzinhos, algumas coisas que não funcionam. Isso é normal quando a tecnologia está se adaptando. Windows Forms, significa que está fazendo o aplicativo Windows com janelas, né? Que vai rodar em qualquer plataforma. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante, de fato. Posso interromper a gravação? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Gabriel, mas não é a respeito da matéria. Então, deixa eu interromper a gravação. Pessoal, espero que vocês tenham...